O primeiro regalo é um balão de futebol. Eu tinha 5 ou 6 anos. Eu estava com meu irmão para treinar o balão e houve algum desperfecto por casa. O que mais me falta é essa magia de Noël. Quando se levanta e atende os cadeiros, isso é o melhor. Sempre era meu sonho ver o Papai Noel, então o Natal para nós é uma data muito importante, sem dúvida. O que eu faço durante as férias de Noël, eu venho à França com a família. Volver à casa, ao lugar onde você criou seus sonhos. Sempre é algo lindo, porque quando você é grande, você continua com esse mesmo pensamento, então eu acho que sempre tem que sonhar. Eu nunca vou esquecer de onde eu vim, porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é porque eu saí daí. A educação, respeitar o próximo, são os valores que eu aprendi na minha infância e eu levo para a minha vida inteira. Isso é o que te queda sempre, não? No final, todos veem o que tu és dentro do campo, mas poucas pessoas veem o que tu és. Então, tem que ser boa gente. Essa é a minha identidade, ela faz parte de mim, e é um ato na vida, é um mais. Lembrar de onde vim, como você gostava quando jogava, te faz sentir mais forte, te faz sentir que queres comer todo mundo, para afrontar o presente e sobre todo o futuro.